A Individual Games agora tem uma assinatura semelhante ao Xbox Game Pass, mas válida também para o Playstation, lá você contém um catálogo de mais de 100 jogos, podendo pegar esses jogos e trocar quando quiser, os links da loja estão na descrição e o Whatsapp da loja também, caso você queira tirar mais dúvidas. Fala aí pessoal, beleza? Eu sou o Razio Castor com mais um vídeo, e cara, eu acabei de acordar agora de manhã aqui para ir trabalhar, só acho que eu acordei um pouco mais cedo, e já estava lá no canal da FromSoft, um trailer novo de 2 minutos e 26 do Sekiro, e eu fui assistir, né, eu falei, vamos ver se não é mais do mesmo, ou se eles só vão falar alguma coisinha, mostrar mais trailer, mas mostraram algumas coisas relevantes, principalmente chefes novos, 3 chefes novos do jogo, o que me deixou mais empolgado, falei, não, vou gravar esse vídeo aqui antes de trabalhar logo, e vou postar pelo menos umas 11 horas aqui para vocês, umas 10 horas, para vocês poderem saber mais sobre o trailer, e cara, tá show de bola, tá muito bom, então vamos ver aqui, eu vou pausar em alguns momentos mais pertinentes para poder fazer aqui umas observações, tá, observei algumas coisas legaizinhas nesse trailer, ele tá dublado em japonês, tá uma dublagem muito boa, cara, eu gostei pra caramba da dublagem em japonês, só que eu não sei a tradução ainda, se tiver a tradução, acrescentar alguma coisa nova na história, eu vou, eu posso até fazer depois um vídeo sobre, acrescentando mais na história do jogo, né, mas por enquanto, o importante é o visual mas tem aí o Sekiro falecido, né, coisa que provavelmente vai acontecer muito no game acho que tá falando de ser shinobi, alguma coisa assim, eu entendi algumas partinhas, velho, por causa que aí eu sou formado em 10 anos de anime, né, assistindo anime há 10 anos, tem coisa que a gente até entende aí mostra, ah, uma coisa nova aí, ó, que eu não vi pelo menos nos outros, nos outros trailers, né, que é o fato de você poder escalar a parede, cara tipo, a gente vê o negócio do Hulk, mas não sabia que podia escalar as paredes pulando de um lado para o outro, né, olha lá que é bem maneiro, isso aí é novo pra mim também, desde que tá mostrando aqui nesse trailer, né, bem da hora, né aí a gente tem a mecânica do Hulk, mostra uns inimigos novos, que são umas espécies de monges, né um ataque de stealth por cima dos bagulhos, um inimigo samurai padrão, isso aí a gente já viu nos trailers esse inimigo novo aí que, cara, não dá pra ver nada, mas dá pra ver que tem umas garra, tipo, do Wolverine que, tipo, bem da hora, é um dos inimigos um pouco maiores que tem no jogo, né, tipo aquele samurai aí tem um NPC com uma, com aquele guarda-chuva japonês, não faço ideia de quem é, não sei se é NPC, se é algum inimigo aí mostra um pouquinho sobre a espada do Sekiro, a gente vai ver uma coisa bem interessante nessa espada que me empolgou um pouco, o fato de não ter variedade de armas, ó, não sei se vocês conseguiram ver é porque, cara, é muito rápido o que acontece, mas, parece que essa katana essa katana do Sekiro, ela vai usar o braço pra combinar e criar uma, e mudar o estilo da arma, ó ele tá, ó, consegui pausar no momento certo, vocês tão vendo? isso é uma lança, cara e falaram que não ia ter armas novas, isso aqui é uma lança então, parece que, pelo que eu consegui perceber que é muito rápido aqui ele emenda a espada com a ponta de uma lança parece muito, cara, ser isso, ó olha lá, ele puxa a lança automaticamente, ó, a ponta da lança, ó, volta a ser a espada dele, parece tipo, muito estranho, muito estranho isso aqui como é muito rápido, eu não consegui perceber direito pode ser que eu tenha perdido algum detalhe importante aqui mas, cara, pelo visto, a gente vai ter, tipo, armas diferentes baseado em, tipo, como posso dizer tipo, uma extensão da katana, né, cara vai ter uma extensão da katana que você vai poder transformar ela numa espécie de lança, por exemplo parece muito, né aqui a gente tem uma finalização de um inimigo que sai uma fumaça, tipo aquelas festas rave de fumaça, muito estranho mais um monge aí, lutando contra aqueles mongezinhos que aparecem um chefe, ó parece uma velha, né acho que é uma velha é uma velha e, cara, a dublagem desses chefes tão muito da hora, velho porque ele joga esse aqui em japonês, muito provavelmente e ela joga, joga, tipo me lembrou os inimigos de Dark Souls 3 da DLC, né que tem aquela, tem aquela arma que você joga o, tipo, umas, os as penas do corvo, né lembrou bastante, ela joga 3 de negocinho é bem interessante, esse chefe aí é uma velha então a gente vai ter inimigos humanos bem provavelmente eu já imaginava, né então a gente vai ter chefes humanos tem aqui o Corrupted Monkey que é o único chefe que estava revelado até agora depois a gente vê um pouquinho da batalha com ele que ele usa, tipo, clones um kagebunch do mal, né olha lá vários clonezinhos deve ser uma segunda fase desse chefe e tem um chefe, cara que, cara muito épico isso aqui, velho parece uma cleric beast, cara olha isso olha isso, velho parece uma cleric beast com um pé grande das montanhas, cara muito da hora olha lá mano, olha esse chefe, velho tá digno chefe da From Software, né tá incrível tá bonito tá gostoso esse jogo, velho e aqui tem a data dele, né e... bem é isso e, cara olha, olha, olha esse chefe esse trailer aí me deu um maior gosto ainda mostrando mais coisas mostrando chefes coisa que eu queria ver como que estava o design dos chefes e dá pra ver que a gente vai ter de chefes mais humanoides, né pra chefes mais bizonhos tipo uma cleric beast realmente me lembro muito a cleric beast esse monstro aí só que uma fórmula parecida mais com sei lá, com um pé grande mesmo pela pelagem dele mas é muito da hora tem também o Cryptid Monkey, né que deu pra gente ver e, cara, eu fiquei mais empolgado com o fato da gente poder combinar as armas, cara o fato de você poder combinar parece que é isso, né transformá-la, por exemplo, numa lança então dá pra ver que vai ter como eles falaram eles falaram que o braço vai ter mecânicas diferentes e a gente não vai ter a katana então a katana talvez sirva de base pra atalhos ali do braço pra fazer armas novas então isso daí aumenta a possibilidade da gente ter diferentes tipos de armas e poder lutar com os inimigos de formas diferentes não sei se essas armas a gente vai poder empunhá-la direto como a gente viu ali ele usa ela e depois ele volta pra katana mas, cara, na moral tá da hora tá muito legal essa katana aí tá bonita dele eu quero ver um pouquinho depois que sair a tradução o que vai ser, né o que vai ter de tradução mas, véio tá, tá, tá incrível tá incrível esse jogo eu não posso, mal posso esperar dia 22 de março e, bem, é isso aí, véio eu não tenho muito mais o que falar já falei bastante o que tinha que falar aqui do trailer, né eu acho já passamos aqui já deu 6 minutos de gravação então, esse daí é o vídeo deixa seu like aqui embaixo mais informação do jogo mais coisa que eu puder trazer eu trago até hoje mesmo ou amanhã beleza? então, eu fico por aqui grande abraço até o próximo vídeo fui o próximo vídeo o próximo vídeo Obrigado.